o pai lavando meu avô cara aqui ó é que ele ficou de oposto de limpo aí é muito grande mesmo tá bem que não tem balança se tivesse daí ia pesar ele conta ele conta que ele deu bota bota na cestinha ele vai ver pode assistir bota os outros aqui vai ó isso aqui para é que é um pé só dois pés se arrancou dois pés e dois pés que deu alô pessoal um abraço tchau